Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sindicato, cumprimentar os Srs. Deputados. Em primeiro lugar, consideramos, conforme já dissemos anteriormente, esta luta dos trabalhadores legítima, assim como o direito à greve. Ou seja, é claro, quer o direito à greve, quer a luta dos trabalhadores, é perfeitamente legítima. E que este, como aqui já foi colocado, é um setor muito importante para o abastecimento do país, também da região, e neste momento em particular, em que vivemos uma pandemia, temos a particular obrigação de conseguir abastecer o país. Uma primeira pergunta tem a ver com como é que vem a atual situação do Porto de Lisboa, como é que vem a atual situação, e porquê que, não fazendo aqui qualquer juízo de valor, a situação do Porto de Lisboa é diferente da de outros portos, e porquê que as propostas, também da empresa e do Porto, é diferente para o Sindicato, para o Cial, em relação aos outros sindicatos. É importante também todos percebermos, na vossa opinião, porquê que isso acontece. Também sublinhamos que este é um problema entre privados, que deve ser acompanhado para a DGERD, para a ACT e para um conjunto de entidades que existem, mas também, obviamente, o Governo tem a obrigação de garantir o que o abastecimento do país faz neste momento. Questionar se, neste momento do estado de emergência, estão ou não garantidas as condições de abastecimento ao país, conforme é necessário também, nomeadamente a nível de saúde, porque chegou a ser colocado na audição anterior, que, por exemplo, medicamentos não tinham chegado ao material médico, se é verdade ou não, se estamos a garantir esse abastecimento. Também sublinhar que compreendemos bem que este é um problema com décadas. É um problema antigo, uma luta laboral antiga, mas também o atual estado de emergência coloca obrigações laborais, obrigações de se colocar a solução. O que é que, se isto não é um momento, digamos assim, para também se tentar encontrar um consenso, um acordo entre o sindicato e a empresa, e se o sindicato está disponível também para essas negociações. Obviamente que, como em qualquer matéria, tem de haver consensos e acordos das duas partes, e se se sentem na parte da empresa, também essa abertura para essas matérias e para esses acordos. E dizer que, obviamente, compreendendo estas questões, porque é que vêm as razões de insolvência da EPTL? Por que é que ela foi dissolvida? Quais são os problemas? Estávamos claramente perante má gestão ou perante outras matérias? Aqui, anteriormente, a Linkport disse que não encontrava razões de má gestão se vocês, da vossa matéria, vêm de uma forma diferente. E finalizava apenas apelando que neste momento concreto chegássemos ao bom senso. Então...